Dois fatos muito importantes. Um foi no dia que nós comemoramos os 30 anos da pastoral em Passo Fundo, que foi dia 18 de outubro. A primeira coordenadora do setor e o primeiro líder estiveram presentes. E a gente lembrou do fato que quando começou uma criança que estava quase no final da vida, uma das líderes foi dando o soro caseiro com conta-gota e a criança se salvou. E um outro fato é na paróquia onde eu moro, de um menino que foi adotado com problema de síndrome e eu acho que com paralisia, e a gente conheceu, a mãe andava carregando ele no carinho, né? E hoje ele caminha com a ajuda nossa, a pastoral, ele caminha e o menino acho que daqui a mais um dia ele vai começar a falar e ele entende, ele conhece a gente. Assim, é fantástico, é fantástico esses dois fatos. Tem outros, né? Mas esses eu acho que foram os dois mais importantes.